Finalmente chegou sábado! E vocês sabem por que eu tô tão animado pro sábado? Porque hoje é dia de escalada! E a gente vai subir todas essas montanhas aqui hoje, e o melhor, com o meu novo Grappling Rookie! E eu vou mostrar pra vocês como que ele tá calibradinho, velho! Mas antes de tudo, vamos pegar bastante terra, porque eu descobri que se você for escalar, você tem que pegar muita terra pra você não se dar mal, né? Então vamos pegar aqui bastante bloco de terra, e eu tenho um desafio pra vocês! Eu quero ver quem consegue ativar o sininho aqui embaixo do vídeo, e também deixar o joinha, antes de eu quebrar esses três blocos de terra aqui na minha frente, pessoal! Então vamos lá! Eu vou contar até três, se preparem aí! E é um, é dois, é três, e vai! Ativa o sininho, e deixa o like também, e acabou o tempo! Então se você conseguiu, comenta aqui embaixo assim, eu consegui! E beleza, eu acho que já tá bom aqui esses 14 blocos de terra, e vamos testar então o meu Grappling Rookie! E olha só como ele é legal, velho! Eu vou mirar lá em cima daquela árvore, e vejam a mágica acontecendo! E... Uh, uh, pera, como que eu faço pra subir agora? Ah, pera, ai, caraca, velho, é muito difícil de controlar esse negócio! Ah, meu Deus, quase que eu dou de cara na parede! Eu acho que agora... Ai, tá subindo, tô subindo! Uh, uh, meu Deus, eu tô subindo, eu tô em cima da árvore! Ai, como que eu saio daqui agora? Ai, ai, meu Deus! O que que foi isso, velho? Quase que eu morri do coração! Olha a altura que a gente tá! Ah, mas pelo menos esse negócio tá funcionando direito! O que que é esse cara aqui? Meu Deus, tem algum bicho aqui! Um bicho muito estranho, parece ser um robô! Ai, velho, eu vou ter que atacar ele, porque ele tá aqui embaixo me esperando, prontinho, pra poder me jogar lá embaixo! Olha, ele tá dando a volta! Não, sai! Cadê ele? Meu Deus do céu, a gente tem que atacar ele agora! Sai, seu cabeçudo! Vai lá pra baixo! Meu Deus do céu! E tem outro ali na frente ainda! Não pode ser, ainda bem que ele não me viu ainda! Ai, ataca, ataca! Sai pra lá, velho! Isso aqui é um robô mesmo! Ai, ai, meu Deus! Ele tá me atacando também! Ai! Caraca, velho! O que que tá acontecendo no mundo de Minecraft agora? Desde quando tem esse tipo de bicho aqui no Minecraft? Meu Deus do céu, velho! E ainda tem outro robô ali na frente, paradinho! Só esperando pra atacar a gente! Ai, velho, vamos ter que atacar ele também! Ai, deixa eu tentar pegar ele desprevenido! Quem sabe ele não tá olhando pra cima e eu consigo pular em cima dele e acertar a cabeça dele! Quer ver? Esse cabeçudo vai tomar uma pancada! Ih! Ah, não! Ele já me viu! Ai, 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 ai! Ele tá subindo! Ele tá subindo! Vamos jogar ele lá embaixo! Sai! Sai pra lá, robô maluco! Robô da cara verde! Ai, caraca! Meu Deus, a gente não pode... Esse aqui é muito grande! Olha o tamanho desse robô, velho! Ele é maior do que o outro! Ainda bem que ele não tem nenhum ataque de longe, senão... Eu ia me dar muito mal! Sai! Ai, caraca, velho! Vamos jogar ele na água! Vamos ver se na água ele... Sei lá, dá um curto circuito! Sai! Sai pra lá! Meu Deus do céu, que bicho! Uh! Caiu alguma coisa dele! Ai, aqui! Caiu um livro desse robô! Nossa! E esse robô era muito mais forte do que o anterior! E quer saber? Eu vou voltar pra casa antes... Ai, quer saber? Eu vou usar isso aqui! Antes que outro robô apareça e eu acabe me dando mal! Ai, esse livro, velho! Vamos ler aqui, pelo menos, o que que tá escrito nesse livro? Ahn... O maior segredo do Minecraft... Ahn... Deixa quando um robô sabe sobre segredo de Minecraft... Ai, deixa eu ler esse negócio... O maior segredo do Minecraft... Já que você conseguiu derrotar o super robô-chefe, você merece saber o maior segredo do Minecraft... Mas cadê? Ah, deixa eu passar de página... Ai, tá aqui, tá aqui... Se você fizer uma plantação de trigo em forma de X... Você ganhará uma espada de diamante no seu baú... Mas não se esqueça de esperar por 10 segundos antes de olhar... Hum... Peraí... Será que esse livro tá falando a verdade? Porque se for verdade... A gente consegue uma espada de diamante em menos de... Sei lá, de 10 minutos, de 5 minutos aqui no Minecraft... Tá falando que é só a gente fazer uma plantação de trigo no chão em forma de X... E aí, a gente vai... Vai aparecer uma espada no nosso baú, mano... Ai, vê, eu não sei... Tá bom demais pra ser verdade, sabe... Tá parecendo que é mentira esse negócio... Mas se der certo... A gente vai ficar muito, muito, muito rico... Vai poder ter um monte de espada de diamante... E tudo mais... Ahn... Deixa eu ver se eu tenho aqui no baú... Olha, eu tenho aqui uma enxada... E tenho aqui também alguns baldes... Então... É, eu acho que dá pra gente fazer essa plantação... Vamos pegar um pouquinho de água primeiro... Depois a gente tem que pegar semente, né... E... Porque tem que ser plantação de trigo... Não pode ser de batata... Não pode ser de cenoura... Não pode ser de nada... Já que o livro tá falando que é de trigo... Vamos acreditar no livro... E agora... Vamos pegar bastante sementes... Eu tenho aqui 3 só... Eu não sei o tamanho que tem que ser o X... Mas... Vamos pegar bastante semente... Vai... Semente, 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 semente... Uh... Já temos 6 sementes... E contando... Vai... Quebra, 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 quebra... Quebra, quebra... Hum... Já temos 7... 8... 9... E agora... A décima... 12... Beleza... Eu acho que já tá bom... Já dá pra gente fazer uma plantação... E... E tava falando aqui... Que a gente tem que esperar depois... Por 10 segundos... Antes de olhar, hein... Isso a gente não pode esquecer... Eu não posso tentar olhar... E... Vamos fazer a plantação então aqui... Que eu acho que aqui vai ser um bom lugar... Vamos tirar esse... Esse tanto de mato aqui de cima... Dá licença... Sai... Sai... Dá licença... E vamos fazer o X... Bom... Tava falando que tem que ser um X... Então... Um X seria... Mais ou menos assim... Só que tá muito pequeno, né... Vamos aumentar esse X aqui... E... Beleza... Olha só... Agora tá um X gigante... Mas a gente vai ter que colocar água aqui, né... Senão não vai funcionar... Esse negócio... Vamos pegar aqui alguns baldes de água... E vamos começar, ó... Vou colocar um aqui... Senão a terra vai ficar seca... Igual essa daqui... Agora outra aqui... Meu Deus do céu... E... Agora a gente tem que colocar mais água aqui... Se não me engano... Vamos colocar bastante água aqui... Pra não ter problema nessa plantação... Aqui também... E eu acho que já dá pra... Pra funcionar, velho... Vamos ver... Se alguma ficar ruim... A gente... É... Troca depois... Beleza... Então agora é só plantar... Essas sementes aqui... Em forma de X, ó... Tá um Xzinho mesmo... Pelo visto... E chegou o momento... Então... Vai... Vai... Vai aqui também... Aqui... 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 E aqui... Beleza... Bom... Não falou que a gente tinha que... Esperar o trigo crescer, né... Não tá falando nada disso... Então parece que agora é só a gente sair de perto aqui... E parar de olhar... Então vamos aqui pra casa... Né... Vamos sentar na cadeira... E vamos esperar esses 10 segundos... Sem olhar... Pra aquele lugar, velho... Então tá... Já deve ter passado uns 5 segundos... Então... 6... 7... 8... 9... 10... Ok... Já passou o tempo... Vamos lá então dar uma olhada na plantação, né... Vamos ver se tem alguma coisa de diferente nela... Se apareceu alguma coisa... Meu Deus... Explodiu tudo... Ah não... A plantação tá aqui... É... Pelo visto então ela tá do mesmo jeito que a gente deixou, né... Olha aqui... A água tá certinha... As coisas que a gente plantou tá tudo aqui... Até o bloco tá aqui, velho... Tá tudo certinho... Então agora vamos ver dentro do baú... Se apareceu uma espada de diamante ou não... Então cruzem os dedos e vamos torcer, galera... Então é 1... É 2... É 3... E... Tem uma espada de diamante aqui dentro do meu baú... Meu Deus do céu... Olha isso... Eu tenho uma espada de diamante de verdade agora... E eu não precisei de minerar nem um diamante... Meu Deus do céu... Veio que felicidade... Agora eu quero ver se vai aparecer aqueles robôs de novo... E se aparecer ele vai tomar uma espadada... E aí ele já vai ser derrotado na hora, velho... Então vem cá, seus robôs... Agora... Agora eu quero ver se vocês vão mexer comigo, velho... Que bom, agora a gente tá bem mais protegido... Pra poder continuar escalando esse negócio aqui... Então bora lá... E aí... E aí... E aí...